Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu vim conversar sobre um livro incrível que eu li e eu preciso compartilhar com vocês, que é O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. Eu recebi esse livro, então, da Companhia das Letras e, gente, foi uma grande surpresa. Sabe quando a gente se identifica com os personagens, com a história em si? Então, há muito tempo isso não acontecia comigo, eu me senti na história, né? Mas aconteceu com O Fazedor de Velhos e eu li esse livro muito rapidinho. É um livro de 148 páginas somente, então, mais um motivo pra gente ler rapidinho. Quando a gente gosta, quando a gente se envolve na história, acho que as coisas fluem bem melhor. Então, O Fazedor de Velhos traz pra gente o Pedro como personagem e como narrador personagem. Então, é uma história contada em primeira pessoa e eu gosto muito de histórias contadas, narradas em primeira pessoa. O Pedro, então, é um adolescente de 16 anos que tá ali na fase de descobrir o que quer fazer na faculdade, né? Que curso quer fazer na graduação. E, então, ele passa pelo processo do pré-vestibular, tem toda aquela questão adolescente, né? De paixão, enfim. Mas o livro já começa com o Pedro falando pra gente da sua paixão pela literatura. Então, aqui ele vai falar que ele não sabe muito bem por onde começou, quem foi que deu o pontapé inicial aí pra incentivar ele a entrar no mundo da leitura, se foi o pai ou se foi a mãe, porque os dois, de certa forma, incentivavam muito ele. Então, é um livro também repleto de indicações literárias, de referências literárias. E isso me agrada muito. Então, a primeira coisa que a gente sabe do Pedro é que ele gosta de ler. Então, mais um motivo aí da minha identificação com o personagem. E aqui ele traz um bocado de referências literárias. Eu anotei até aqui algumas. Ele já começa falando de dois poemas e das características desses poemas, por que esses poemas são tão importantes pra ele, são os poemas favoritos dele, que é o Iju Capirama e o Monstrengo. Logo mais à frente, ele vai falar também da paixão dele pelo Eça de Queiroz, principalmente pela obra Os Maias. Um dia, Pedro vai viajar com a irmã, mas ele é de menor. Então, ele precisa da autorização dos pais. E chega num aeroporto. Quando ele vai entregar a autorização, a moça lá do guichê percebe que tá vencida. Acho que uns dois meses, um mês, algo do tipo, há pouco tempo. Então, ele não pode viajar com a irmã, a irmã viaja sozinha. Então, ele volta pra casa, muito revoltado da vida. coloca o paletó, terno e a gravata, coloca um óculos da irmã de grau, porque a irmã tinha uma coleção de óculos de grau. Pega, então, um tijolaço, que é a obra completa do Shakespeare em inglês, pra ele parecer que tinha mais idade. E lá foi ele para o aeroporto novamente. Vamos ver, ele queria ver se colava essa história dele ser maior de idade, sem precisar da documentação. E não é que colou, então, ele conseguiu viajar. O interessante é que no aeroporto a gente vai conhecer um outro personagem muito importante para a história, que é o senhor Nabuco, o professor Nabuco, que brinca até, de certa forma, com o Pedro ali na hora que ele consegue mentir a idade, porque Nabuco já estava observando o Pedro desde a hora que ele chegou e a papelada lá foi negada, até a hora que ele voltou. Então, Nabuco fará parte dessa história aqui. E durante a história, eles têm mais um encontro. Então, o Pedro se forma no ensino médio, termina o curso pré-vestibular, e passa para a história, decide cursar a história. Mais um motivo, então, da minha identificação com o personagem, porque, vocês sabem, eu fiz história, e durante a faculdade de história, eu tive muitas crises, do tipo, não é isso que eu quero, eu quero fazer outra coisa, mas eu não sei o que eu quero fazer, talvez a história não seja aquilo que eu pensava que era, enfim, gente, é uma crise que eu digo que é comum a todo adolescente de 17 anos, que foi a idade que eu entrei, 17 para 18, e, então, o Pedro tem essa mesma crise. No intermédio de outro rapaz, o Pedro volta a ter contato com o professor Nabuco, sem saber que ele era aquele senhor lá do aeroporto, ele só vai descobrir quando chega na casa do professor. Então, por que esse contato? Porque o professor Nabuco, ele era conhecido por ajudar pessoas nessa situação, nada, não que ele fosse psicólogo, nada do tipo, mas ele ajudava as pessoas a descobrirem o que, o real sentido profissional e acadêmico delas, talvez. Então, Pedro foi lá. E o professor Nabuco propôs uma série de trabalhos para ele. Dentre esses trabalhos, ele teria que analisar a obra de Shakespeare e tentar resumir as obras de Shakespeare em uma única frase. E outros trabalhos também envolvendo Shakespeare, mas uma identificação que eu tive é porque, até hoje, eu quero ler Shakespeare, na verdade, eu estou lendo Hamlet, mas, assim, bem lentamente. E o Pedro também nunca teve contato com o Hamlet. Aqui, nessa hora em que ele entra em contato com o professor Nabuco, ele já tem 19 para 20 anos. E Pedro começa, então, a mergulhar aí na literatura de Shakespeare, a conhecer mais Shakespeare, só que ele teria que ler no inglês. E é um livro muito engraçado também, porque a linguagem é bem próxima ao leitor. Então, aqui tem um momento que ele vai falar que inglês de hoje já é complicado, imagina séculos atrás. Então, eu me diverti muito com o livro, porque tem essas pegadas aí cômicas. Então, depois de muito trabalhar com o professor Nabuco, não é trabalhar, né, não é aquele trabalho remunerado, é aquele trabalho prazeroso, o professor Nabuco vai tentando mostrar para Pedro o real caminho que ele pode seguir, que é o caminho das letras, mais uma identificação que eu tive, porque agora eu faço minha segunda graduação em letras. Então, agora eu estou me descobrindo na literatura. Não que eu não ame história, eu amo história. Tanto é que muitas coisas de história eu estou usando na faculdade de letras por causa da literatura. Então, é incrível, é um link perfeito. A gente tem depois um romance do Pedro com a filhada do Nabuco, a Mayumi, e é um romance muito bonito de a gente conhecer. Também ali são duas personalidades diferentes, áreas de conhecimento também diferentes. Pedro gosta do mundo dos livros, da literatura, e Mayumi já é mais da parte científica. E lá no final do livro, a gente vai descobrir o porquê desse livro se chamar O Fazedor de Velhos. Tem a explicação, eu não vou contar para vocês para não estragar a surpresa, mas é um livro, gente, muito gostoso de se ler, de se conhecer, de se aventurar. E eu posso já dizer que é um dos favoritos do ano. Como que um livro pode me pegar tanto assim, me prender tanto assim. Eu não conheci a escrita do Rodrigo Lacerda, conheci agora, gostei demais, e já quero ler outras obras do autor. E eu super indico esse livro, tanto para os jovens, aqueles que estão querendo ingressar na faculdade, para tentar descobrir aí formas de se encontrar profissionalmente. Não tenham pressa de se encontrar profissionalmente, e academicamente logo. As crises na faculdade são normais. Será que é isso que eu quero? Será que eu vou aguentar fazer isso? E, gente, se você entrou pensando que aquilo seria bom para você, de repente vai ser. Então, de repente, vale a pena continuar. Tanto que o profissional book incentiva o Pedro a concluir a faculdade de história. Ele não fala para o Pedro abandonar a faculdade de história. E eu lembro que quando eu tinha as minhas crises, uma coisa que minha mãe falava era isso, para eu ir até o fim. Não, você começou, você vai até o fim, você vai conseguir. E eu consegui. Então, quatro anos depois, eu decidi começar a graduação dos sonhos, que é letras, estou amando, estou gostando. Aquela sensação de que realmente a gente se encontra é maravilhosa. Então, você que é jovem, tenha paciência, siga o seu caminho, veja se vale a pena continuar até o fim. Se você achar que vale, não desanime nas dificuldades, leva até o fim. E, mais para frente, você com certeza vai ter outras oportunidades de se conhecer melhor, de ver o que realmente você quer para a sua vida. Então, vai de cada um, eu acredito. Tem pessoas que realmente já viram que aquele X curso não é para ela, então vai para outro. Tem outras que ainda não decidiram. Então, eu, na época, não tinha decidido muito bem ainda. Levei a história à frente, me apaixonei. Então, é a minha primeira paixão, é a minha primeira formação. Então, não me arrependo de ter feito história. Assim como o Pedro também não se arrependeu de ter cursado história. E, depois, o final, a gente vai ver o que que Pedro se tornou. É uma profissão linda, incrível, que eu queria contar, mas não vou contar para vocês, porque eu quero que vocês leiam O Fazedor de Velhos. Pedro, então, descobre uma profissão encantadora e apaixonante. Então, essa é a minha dica de leitura para os jovens, para os adultos também. É um livro que não tem idade, gente. A linguagem é super acessível, a história é envolvente, encantadora. E eu acredito que quem lê, aí vai curtir bastante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da dica de leitura. E é isso. Curta o vídeo para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E me acompanhe nas redes sociais. Todas estarão aqui no box da descrição. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.